Olá, boa noite pra você. E a gente começa com mais um caso de ataque a ônibus aqui na capital. Desta vez, três coletivos foram incendiados durante a madrugada. Em pouco mais de duas semanas, seis ônibus foram alvo de criminosos. A polícia militar prendeu hoje oito suspeitos pelos crimes. A município municipal de saúde começou a instalar telas com inseticidas no hospital infantil João Paulo II. A ação começou hoje de manhã e o objetivo é intensificar os trabalhos de prevenção. Uma igreja de Poços de Caldas amanheceu pichada e os moradores da cidade ficaram indignados com vandalismo contra o patrimônio histórico do município. A imagem de São Francisco de Assis amanheceu. O incidente que aconteceu hoje de manhã, um trem atingiu um carro que atravessava uma ferrovia. Direto da nossa redação, o repórter Igor Calian tem as informações. Boa noite pra você, Igor. Boa noite, Gisele. Boa noite pra todos que acompanham o Banho de Minas. Olá, Gisele. Esse acidente aconteceu na cidade de Betim, região metropolitana. A motorista não sofreu nenhum ferimento. Ainda bem, né, Igor? Obrigada pelas informações. Depois do intervalo, você vai ver os destaques do futebol. E vai ver também que um jovem foi preso no aeroporto internacional de Belo Horizonte. No aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, suspeito de tráfico de drogas. Igor, conta pra gente aí como é que foi essa prisão. Olha, Gisele, essa prisão aconteceu durante uma operação de rotina aí do serviço de canil da Polícia Federal. Um indivíduo de prisão. Então, Gisele, é bacana a gente destacar aí o trabalho do canil da Polícia Federal que conseguiu identificar esses 10 quilos na droga desse rapaz. Na mala desse rapaz. Desculpa. Verdade. Obrigada, viu, pelas informações. Com o fim das férias, voltar ao batente, né, às vezes é difícil, né, gente? Se é complicado para os adultos, imagina para as crianças. Para facilitar a volta às aulas, criar uma rotina com horários fixos é uma boa opção. Crianças de férias... E o técnico Roger Machado acredita que ele seja a peça fundamental no meio de campo do time. Depois de perder para o maior rival, parece que nem teve clássico por aqui. O motivo... ...do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Wellington Magalhães, do PTN. A gente vai conversar agora com a Luciana Viana, que está na rádio Band News FM. Tem os detalhes. Boa noite para você, Lu. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Wellington Magalhães, Gisele, ele retornaria ao cargo na próxima segunda-feira. Conclua as investigações. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. A seguir, a gente fala sobre o câncer em crianças e adolescentes. E a gente vai mostrar também que quem vai ficar por aqui no Carnaval já pensa nas fantasias e adereços. Tarde de hoje, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma residência que pegou fogo. Quando a equipe chegou ao local, o homem e a mulher já estavam sem vida. Ainda não se sabe quais são as causas do incêndio. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer, doença que mata mais de 8 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Em 2017, o Ministério da Saúde faz uma campanha para estimular a prevenção do câncer infanto-juvenil, que é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no país. É o amor que ajuda a viver um dia de cada vez. Elaine nunca... Desculpa as autoridades. Os postos de saúde aqui no estado estão lotados. Moradores de várias cidades procuram a vacina e buscam atendimento. Mas além da doença, a gente não pode esquecer da dengue, que todos os anos mata centenas de pessoas, da zika e também da chikungunya. Todas elas podem ser transmitidas pelo mesmo mosquito. E os sintomas também são muito parecidos. Então, a gente vai entender agora quais são as diferenças de cada uma delas. Olha só. Primeiro, ele começou a assustar a população com a transmissão da... A Secretaria de Estado de Saúde de Minas confirmou a morte de um macaco por febre amarela em Sacramento, na região do Triângulo Mineiro. A gente volta a conversar com a Luciana. Olu, quais são as atualizações sobre a doença aqui no estado? Pois é, Gi, lá na cidade de Sacramento, na zona rural... Vamos mudar de assunto, porque os mineiros não aguentam, aguentam mais esperar pela folia. O carnaval já tomou as ruas da cidade e também a cabeça dos foliões. Olha só. Belo Horizonte já está em festa com o aquecimento dos blocos de rua e as lojas. Tudo o que a gente precisa no carnaval. É isso aí. Vocês viram que a Luciana entrou no clima, né? Gostei da fantasia de pirata, viu, Lu? Todo mundo muito animado para o carnaval e a gente fica por aqui fim de mais uma semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.